o salve rapaziada voltamos aí com o detonado de gta 4 o vídeo é até 44 turma é mano bagulho tá esquentando descobrimos que nossa namorada é agente federal né e pode complicar nossa vida aí né vamos vamos ver que a elizabeth tem a dizer aí vamos lá galera vamos continuar aí vou pedir a vocês que já deixa o like agora no início beleza para não esquecer e deixe nos comentários final da 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 cena para para mim saber a participação de vocês aí você está metendo o nariz ali ó Em um mundo de homem, eu pensei que não foi tão difícil, hein? Nossa, velho! O que ele se tornou estado? Todo mundo é um raiz! Não eu. Qualquer! Eu não. Ela tá com todos os traidores aí ali. Eu não. É a rua, mano. Ok, espalha! Tudo bem, mano. Isso é o que o homem está acontecendo, mano. Muitos, muitos, muitos! Agora, espalha, filha! Você melhor parar de brincar na minha rua, mano! Nós não queremos mais! A.O.J., você está pegando isso? Rolando! Rolando! O que é isso, Manny? As ruas têm falado! Agora, deixe a minha pessoa só! Nico, o que você está fazendo aqui? Eu não estou com humor para isso agora! O que o homem está falando? Bem, ele disse que ele iria cumprir o traidor. Você pode me ajudar a limpar o problema? Há um doitor e um logo para a ajuda. Vamos! Vamos colocar ele no meu carro! Nossa, a mulher conseguiu puxar um cara sozinho. E o cara tem quase dois metros. Um escravo e um papel de sanduíche. E eu posso fazer qualquer pessoa falar. Vamos sair saindo, mano! Nossa, o carro já está pesado! A mala é grande, ó! Conhece os carros grandão aí? Sabe do que eu estou falando, né, velho? Os carros têm aquele Galaxy. Acho que é Galaxy, um carro grandão. Pô, mano! A mala é muito grande! A mala, na minha opinião, cabe seis pessoas, mano! Sinceramente! Deitadinho, bem arrumadinho, cabe até sete! Peguei um carro de mala grandona. Os caras eram grandes, né? Aquele morano tinha dois metros e porrada! Deve ir lá rapidão. Os corpos aí. Vai, meu filho! Vai, meu filho! O que é meu? O que é meu? O 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 meu? Cheg, Jacob! Eu me desculpe! Eu já estou estando com dois amigos. Eu tenho minhas mãos de um cara que está olhando por aí. Mas devemos fazer algo em breve. O lance é por aqui Esse aqui Aqui mesmo Aqui mesmo O que é? Nossa, catalisando os corpos, velho O maluco esquisito O som completa Essa foi facinha, né galera? Eu vou fechando o vídeo por aqui, muito obrigado Deixa o joinha aí, compartilhe com os amigos aí Vamos junto, falou, até o próximo capítulo Fui! O que é? 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 O que é?